Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você estava falando dormindo. Doidão. Cris? Agora não. Estou muito ocupado. Cris? Cris? Esta música. Eu compus. Anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm esta habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi. Mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre, Jaro Tapal. Ele foi mesmo um guardião da república. Ele foi um herói. Olha. Aconteceu uma coisa comigo no espurco. Eu sobrevivi, mas... Minha ligação com a força foi afetada. Quando eu medito se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Carl. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. Esse é o Gogan. Um Jedi conhecido achou-o antes do espurco. Você não encontrará em nenhum mapa. O império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Carl. Está vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você. Mas temos um inimigo comum. E uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a força esteja com você. Parece que estou atrás de um Jedi. Mas, se já tem um aqui, por que a série precisa de mim? Parece um lugar seguro para meditar. Só preciso focar minha mente. E... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom. Tenta aí. A câmera? É, eu tava indo pra lá também. Tá, bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Tchau. 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 Ah, BD, isso parece um pouco pequeno pra mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. É apertado, mas deve ser. Parece que essas vinhas levam pra algum lugar. Espero que aguente. Tchau. 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 Vou tentar outra vez. Não? Tá bom. Pronto. Pode subir aí. E aí, como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conhecia um droide esquecido. Acho que você tem razão. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar se a gente levar um cruzimento? Que que é isso, Beleum? Hum... Mandou bem. Hum... Hum... O que é isso aí? Quem tiver treffen? Que que é isso aí? Jam do que nãoinner. Não pode acabar com avin Globo. O que é isso aí? De repente, vocêuneti... B tä... É lá que temos que ir. Eu sinto. Mapeou os lugares que estivemos. Obrigado, Bedeon. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho. 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 Temos que achar um outro inimigo. Tchau, tchau. 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 Tá vendo alguma coisa aí? Tchau. 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 Pode me mostrar o atalho de novo? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Estimulante? Eu tô bem. Pode hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS, mas enfrentar aquele boldrade foi muita coragem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vamos correr? Ah, é pra valer. Ainda não acabamos. Tá, tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente.